Serra do Inácio, Pernambuco. O município é Santa Filomena, a 630 quilômetros da capital, Recife. Seu Edilson e família vivem da terra, onde plantam milho, feijão e mandioca. Para ajudar na renda familiar, também criam animais, como porcos e ovelhas. Eles trabalham arduamente, mas não estão sozinhos. Para vencer os desafios da vida no campo, contam com o apoio do programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste, o Agroamigo. O que seria das comunidades, das famílias hoje, se não fosse o crédito? Como é um crédito orientado e acompanhado, tem as visitas prévias, antes da liberação do crédito. Onde eu também já observo as potencialidades da comunidade e também do cliente. E aí é encaminhado o projeto, um projeto viável. E na sequência é observada a questão da aplicação do crédito. A ação do microcrédito orientado ganhou agora mais força com a implantação do AgroNordeste. Criado em 2019 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o plano atua em mais de 200 municípios em toda a região Nordeste e Norte de Minas Gerais e Espírito Santo, abrangendo uma população rural de 1 milhão e 700 mil pessoas. Vai facilitar porque ele leva todos os responsáveis pelo processo. Ele consegue fazer com que trabalhem em sintonia todas as áreas que envolvem o cliente. Tanto a área do financiamento, que é o caso do Banco do Nordeste, como a área da comercialização e a divulgação do produto. O AgroNordeste veio para melhorar isso, ou seja, levar uma visão ampla para a comercialização do produto do cliente. O AgroNordeste apoia a organização das cadeias agropecuárias atuais e potenciais da região. Além da oferta de crédito, o programa busca ampliar e diversificar os canais de comercialização, levando em consideração os aspectos sociais, ambientais e econômicos, a fim de aumentar a eficiência produtiva e os benefícios sociais. E para alcançar esses objetivos, o programa conta com a ação do Banco do Nordeste, o Banco Parceiro do Produtor Rural. A gente vê realmente assim, essa melhoria acontecendo de fato. Nesse projeto que eu fiz, já consegui melhorar bastante a minha vida, porque eu morava naquela casinha ali, já consegui fazer essa melhor para mim, já consegui comprar outra propriedade para mim ali que fica aqui próximo também, aqui na Sérgio, já tudo através disso aí. O Banco do Nordeste hoje, para mim, é a melhor parceria que tem para a gente negociar.